Eu falo isso dos inimigos da alegria Porque eu era esse cara Que eu pensava assim Porra, vai tanto evento merda Eu já falei isso, eu já repeti com esse cara Só que aí eu pensei mais um pouco Eu falei, não tem como, não dá pra segurar Porque a gente vive disso aqui A gente gosta disso aqui Fazia anos que eu não ficava preso Igual eu fiquei no Elden Ring Fiquei por muito tempo preso E demorou anos, e esse é o problema Demorou anos pra ter um jogo como esse Que me prendesse Então eu fico na expectativa de ter outro Sabe? Então quando vem eventos, quando surgem eventos A gente espera, então vai ter o Playstation Showcase Eu fiquei animado Só que é o seguinte, foi uma merda Foi um erro eu ter ficado animado? Foi, só que a empresa Me entregou um evento muito merda também Então é essa troca Agora tem o Xbox, eu tenho certeza Não tem um cara que tem o Xbox que não esteja animado Ah não 23 cara animado com evento É claro, quem gosta de verdade de videogame vai ficar animado É, mas ó Eu tive o Zelda agora, que me prendeu Que nem o Elden Ring O Zelda me pegou assim também Mas eu tô num momento que eu não sei qual o próximo jogo vai me prender É igual o Diablo Diablo é legal, mas eu acho que não prende no nível, né Não é um jogo que, assim, vira a minha vida Sabe? Eu só penso naquilo E é assim que eu gosto de jogo Talvez o Starfield? Acho difícil também Não sei, não sei Vamos ver, né É, vamos ver Eu não tenho um jogo pra olhar Esse Starfield Direct aí, cara É, eu quero ver Eu só sei o seguinte, amigos, ó Faz o X Faz o X Faz o X O Starfield vai ser bom Na verdade, isso aqui é o Vapo do Gerson, tá? O resto é tudo Ah, que Vapo do Gerson Xbox está copiando o Vapo do Gerson Faz o X, tá bom? Ó, o Vapo É agora Só que assim, se o evento for uma merda Aí não tem mais faz nada, né? Porque acabou, não dá pra fazer faz o S de Sony Faz o X de... Como que faz o S? É assim, cara Sei lá O Rodrigo Guadalupe mandou o Zé Rás E falou parabéns pela cobertura Rapaz, e aí, David Qual a sensação de jogar antecipado? Mica 1 Cara, que oportunidade espetacular Obrigado por compartilhar a experiência Cara, eu tive isso a primeira vez no Mortal 11 Que eu também joguei antes E foi muito legal É uma parada muito... Assim, é uma das grandes coisas De trabalhar com isso E ter essas oportunidades É realmente muito foda É, eu lembro até hoje, cara Que eu testei o Breath of the Wild Quase um ano antes de lançar Foi muito, muito único A oportunidade Cara, e esses testes Quando eu joguei o Link's Awakening na E3 Que foi um milagre Ah, tu jogou na E3? Joguei, eu consegui jogar o Pokémon Na época, o Soldier Shield E o... Link's Awakening Link's Awakening Que é fantástico Foi onde me pegou ali Quando eu joguei o Link's Awakening Foi, cara Eu não esperava ter me pegado Daquele jeito que eu achei foda O Pedro Correia mandou o 6500 E falou Fazer uma pergunta pra vocês Se o evento do Xbox É vários jogos ruins Mas o anúncio da compra Ativismo Evento será bom? Não A compra da Ativismo Já está anunciada, pô É, o esperado, né É, se ninguém soubesse disso E aí lá falaram Irmão, compramos Ativismo Aí é que É, é, é É, todo mundo já sabe, pô Não, é muito bom que Já está anunciado, né Que foi aprovado ou não Que ainda não rolou Mas anunciado já foi, é